A responsabilidade de todos, Santa Catarina apoia as mudanças para o futuro melhor O rádio e a televisão a favor da reforma da previdência Mensagem da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acaerte Para todos os tipos de cabelo, uma empresa com um novo conceito de salão Quer fazer uma progressiva sem apertar o orçamento? Alex Preza, Lizamentos, uma empresa com um novo conceito de salões Duas unidades, uma em barreiras... Isso aí, entrada da ilha, Floripa, a ponte, engarrafada Agora são 10 para as 9 da manhã, sexta-feira Se eu não me engano, hoje é dia 6 de setembro É isso aí, véspera de feriado, mas aqui não tem nada a ver com feriado Eu acho que esses engarrafamentos aqui, a galera ainda trabalhar na ilha mesmo Esse horário aí, né? Muito bem Vamos que vamos, pegar aqui a faixa da direita em breve Vamos para o norte da ilha, Canas Vieiras Está aí tudo nublado ainda Vamos ver se abre esse tempo aí, está meio friozinho Um amigo meu lá de Curitiba disse que lá está 5 graus Aqui deve estar aí uns 18, mais ou menos Isso aí Até que o trânsito está fluindo Vou pegar na direita aqui já em breve Vamos atrás desse caminhão aí Vamos lá Rádio Cidade no carro Atenção você aí que é consumidor que está pagando juros altíssimos no seu financiamento A meta do consultorio, uma empresa de confiança Ah, é um frio altíssimo rapaziada É isso Fora disso aí, né? Você não pode contratar aventureiros Fora, para a meta do consultorio o resultado é garantido Redução em até 70% da sua dívida Tem a redução também das suas parcelas em 30 dias Isso mesmo 30 dias você estará pagando o valor correto Solicite agora mesmo um cálculo e uma consulta grátis Tá bom, tá bom, tá bom A gente vai pagar o valor correto sempre, né? Desde o começo A gente não tem que estar acionando a justiça Mas tá bom Tem a propaganda da Rádio Cidade Vamos pegar a direita aqui Até que fluiu bem aí a ponte O agarrafamento maior é um pouco mais cedo, né? Como eu disse agora, já são quase 5 para as 9 da manhã Vamos lá Ligando a seta para a gente pegar a esquerda Pegar a outra faixa ali E ali dá uma bifurcação Já vem uma moto aqui na cola, aqui no meio da pista Vai lá, meu querido Calma Aí, parou tudo Aqui para o lado direito vai para o centro, né? E nós vamos então pegar a faixa 1 e 2 Quatro faixas aqui Nossa, a pista ali está fluindo melhor Vamos lá Vamos ver se o camarada aqui deixa a gente ir Vamos acelerar aqui Vamos ver o que dá Tem que entrar aqui mesmo Aí Tudo bem Não vi ninguém na outra Pau, vamos embora Nossa, aqui, ó É isso aí Pegar a beira-mar Norte 15 graus ali, ó 15 graus, 15 graus 8h56 da manhã Vamos para o norte da ilha Beleza, beleza Gravei esse vídeo só para mostrar um pouquinho do Agarrafamento aqui na chegada Aí, trânsito fluindo bem, então Para o norte da ilha Nós vamos agora pegar aqui a beira-mar Beira-mar norte Transvir as 30 quilômetros Lá vamos nós Falou, galera do YouTube Valeu, um abraço do WEG Tchau, tchau